e hoje a gente fiquei chocada com resultados gente do céu hoje eu vou passar uma formulação para vocês maravilhosa aonde vamos reutilizar o galão de água mineral mas dá certo também a receita em qualquer bacia que vocês tiverem falaram eu não tenho galão quero fazer na bacia pode fazer já vem comigo bora aqui para o passo a passo prontinho meus amores trazendo a grama de pedida olha isso me pediram para trazer o detergente usando o vinagre de vinho tinto vamos retirar 150 ml ele tá geladinho viu que tava na geladeira colocando aqui na jarrinha agora a nossa soda gente duas colheres de sopa na descrição vai dar as outras porcentagem viu vai na descrição vai estar lá para todo mundo viu que agora ele tá com a luvinha máscara óculos devemos usar o ip ai josé os ip's corretos meus amores aqui gente eu tenho 200 ml de óleo novo tá bem quente viu bem quente mesmo vamos virar aqui tá aqui o nosso álcool 150 ml de álcool etanol mas se for do mercado 70% acima viu menos não dá certo quando ele escurece e volta ficar transparente olha aí só espuma só que a gente vai ver se deu pão de vela ao pão de vela vendo e três litros e meio de água fria vão virar dentro do galo chegar aqui aqui um litro e meio de água fria a gente vai completar esse galão viu um litro e meio de água fria e três colheres de sopa de sal de cozinha ou bicarbonato tá querendo nem levantar de tão grosso que tá só o mel olha que maravilha então agora se for numa bacia poderia colocar o restante mas como tá no galão fica a gosto de vocês só que vai ficar mais grosso ainda sem problemas tá bom vou deixar descansar e volto com vocês gente a nossa receitinha passou uma noite no descanso olha como que tá tá maravilhosa foi totalmente frio né mas precisa de um descanso para a formulação né ficar completa e tá aqui nesse momento a gente pode colorir a receita pode ser com qualquer cor que vocês tiverem eu vou usar um corante vermelho morando sair de mpn corante já ficou uniforme na receita gente meu deus é porque ele tá muito mais azul vocês vão ver agora vamos aqui ó olha a consistência muito bonito ó olha essa cor ó o que ficou aqui tá aqui vou passar uma água nela ó ó ó vamos jogar um pouquinho aqui o meu gente olha que caimento olha isso ó ó ó que luxo já vamos deixar aqui né olha que maravilha ó ó ó Passar só o que tá aqui. Dá pra lavar meio e monte de coisa, viu? Porque ele tá muito grosso. Olha isso. Perfeito. Pegou o paninho, a mão de boa, ó. Perfeito, perfeito. Gente, queria tá falando pra vocês das apostilas do canal Bonedicas Caseiras. Temos quatro apostilas aí. Sendo a primeira apostila é com soda, com 10 receitas. A segunda sem soda com 20 receitas variadas. A terceira sem soda também. Receitas exclusivas aí. A quarta com soda totalmente de sabões em barras, viu? Caso vocês queiram adquirir, manda uma mensagem nessa diária. Olha o WhatsApp de vendas e já adquira a sua. E a nossa receita tá mais do que aprovada, é só correr e usar, né? Pra nossa economia ou vendas. Vocês decidem dar acesso à receita também nas bacias que vocês estiverem seguindo o mesmo passo a passo. Fica perfeito, tá bom, meus amores? Ó, compartilha bastante. Deixa aí nos comentários. Ana, eu gostei dessa receita. Vai me ajudar bastante. E no mais, meus amores. Tchau, fiquem com Deus. Tchau, fiquem com Deus. Tchau, fiquem com Deus. Tchau, fiquem com Deus. Tchau, fiquem com Deus.